Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. No vídeo de hoje, falarei sobre os avisos que estão sendo dados pelo presidente ucraniano sobre as reais intenções da Rússia no leste europeu. Entre os dias 14 e 20 de setembro, decorrerá o ZAPAD 2017, um exercício militar anual executado em conjunto pela Rússia e pela Bielorrússia. De acordo com o exército russo, na versão 2017 do ZAPAD, participarão cerca de 11 mil soldados russos e bielorrussos, que durante seis dias realizarão amplas manobras militares na Bielorrússia. Essas manobras têm por objetivo manter ambos os exércitos sincronizados em termos operacionais, capacitando-os para agirem juntos em caso de necessidade. De acordo com a Rússia e a Bielorrússia, tratam-se de exercícios militares perfeitamente normais e que são executados em tempos de paz por todos os países do mundo. Mas o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, tem uma opinião bem diferente. O presidente Poroshenko foi eleito em 2014, logo após a chamada Revolução Ucraniana, ter derrubado o presidente Viktor Yanukovych, acusado de corrupção e de ligações fraudulentas com Moscou. Poucos dias após a queda do presidente Yanukovych, a Rússia anexou a Crimea e poucas semanas depois, incentivou e começou a financiar os rebeldes separatistas ucranianos na região de Donbass. Essas ações russas, como é óbvio, não agradaram a maioria dos ucranianos, que sempre encararam a Rússia com grande desconfiança. Boa parte dessa desconfiança é de origem histórica e remonta às primeiras décadas da União Soviética, quando a Rússia foi responsável por grandes atrocidades na Ucrânia, com destaque para o Holodomor. Um período de grande fome entre 1932 e 1933, e que resultou na morte de mais de 7 milhões de pessoas. Toda essa mágoa histórica resultou numa relação atribulada entre os dois países, desde a queda da União Soviética em 1991. Para os ucranianos, a gota d'água foi a anexação da Crimea e o financiamento dos separatistas no leste do país em 2014. Para muitos ucranianos, o objetivo da Rússia é dividir o seu país, enfraquecendo-o, para poder transformá-lo num estado satélite, tal como a Bielorrússia é hoje em dia. Mas bem ao contrário da Bielorrússia, a Ucrânia tem ótimas relações com o Ocidente, em especial com os Estados Unidos e a OTAN, uma aliança militar, a qual os ucranianos desejam aderir o mais rapidamente possível. E por conta de toda essa relação atribulada, sempre que os russos fazem movimentações ou exercícios militares, os ucranianos temem o pior. E para o Zapad 2017, não poderia ser diferente, com o presidente Poroshenko alegando que os russos irão mobilizar muito mais do que os 11 mil militares que eles divulgaram oficialmente. De acordo com o presidente ucraniano, informações obtidas na Bielorrússia e nas bases russas do lado de lá da fronteira, indicam que mais de 3 a 4 mil veículos de transporte estão sendo concentrados nessas regiões. Tantos veículos de transporte levantam dúvidas no governo ucraniano, que acredita que os russos deslocarão para a Bielorrússia mais de 70 mil soldados. E para aumentar ainda mais a desconfiança, a Rússia permitiu a presença de apenas 3 observadores internacionais nesse exercício. Um número muito pequeno para acompanhar um exercício dessa magnitude. Para o presidente Poroshenko, o objetivo dos russos é usar o exercício Zapad 2017, para mover esse grande contingente para a Bielorrússia de forma definitiva. Mantendo-os lá, como uma forma de pressionar o ocidente. Vale lembrar que a Bielorrússia é um território muito estratégico, localizado entre os países bálticos, a Polônia e a Ucrânia. A OTAN já se antecipou, como vocês podem ver nesse vídeo publicado aqui no canal há poucos dias, através da formação de battle groups nos países bálticos e na Polônia. A Ucrânia também já recebeu apoio público dos Estados Unidos, que anunciaram recentemente que continuarão pressionando a Rússia para a devolução da Crimeia, e para colocar um ponto final no financiamento aos separatistas no leste ucraniano. A Rússia, pelo seu lado, se defende, alegando tratar-se de paranoia ucraniana, e que o Zapad 2017 não passará mesmo disso, um exercício militar conjunto, como o realizado por muitos outros países no mundo. Paranoia ou não, a Ucrânia tem motivos mais do que suficientes para desconfiar da Rússia. Com o presidente Poroshenko alertando sempre que pode o Ocidente, para não confiar nos russos, com a Rússia sempre contra-argumentando, que tudo não passa de uma manobra da OTAN, para desestabilizar a região. Como é óbvio, farei aqui no canal, o acompanhamento de todos a Zapad 2017, quando então o presidente ucraniano poderá, ou não, confirmar as suas suspeitas. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?